Olá, meus queridos pais, meus queridos alunos. Hoje, né, seria a nossa última aula de laboratório e eu vou utilizá-la para poder me despedir de vocês, tá bom? Esse ano letivo de 2020, ele chegou ao fim, tá? E eu quero agradecer a vocês imensamente, tá? Num contexto geral, por todo o carinho que tiveram comigo neste ano, tá bom? Para os meus alunos queridos, também quero agradecer, né, por todas as palavras de carinho que vocês sempre tiveram comigo durante as aulas, em todos os momentos, né? Vocês aprenderam muito comigo, mas eu também aprendi muito com vocês, tá? Cada um vai ficar guardado aqui no meu coração, tá bom? Para essas férias, a professora quer desejar que vocês brinquem bastante, descansem, né? Porque o ano que vem tem mais. Para o próximo ano, também, eu quero desejar para vocês muitas alegrias, muita sabedoria, tá? Continuem estudando, que vocês sempre vão conseguir o que vocês desejam, né? Porque são crianças muito inteligentes, crianças maravilhosas, tá bom? Então, contem sempre com a professora Bruna. Apesar de não ser a professora de vocês no ano que vem, sempre vou estar ali, né, na minha sala. Quem precisar, pode ir lá bater, tá bom? Oi, Pro Bruna, vim te dar um abraço, vim te dar um beijo. Vou ficar muito feliz que vocês também se lembrem sempre de mim, tá, gente? Contem, então, sempre comigo. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, tá? Com muito cuidado e precaução, né? E até o ano que vem. Um beijo.